Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, continuamos aqui naquele hotel assombrado de frente pro mar aqui no litoral do Paraná A gente veio um pouco de longe aqui pra gravar esse vídeo e cara, a gente teve um contato aqui com um espírito que disse que tá com a família dele nesse local aqui Negócio sensacional, incrível, tá? A gente fez um vídeo aqui de dia também que eu vou deixar o link na descrição e eu vou deixar o vídeo anterior também na descrição pra vocês entenderem A gente tá na parte 1 desse hotel abandonado e agora a gente vai pra parte 2 dele porque ele é muito grande, ele é gigantesco e agora a gente vai ver o que tem do lado de lá, tá? Segundo o espírito que tá aqui, lá a gente vai ter contato com o corpo, com espíritos e pessoas que foram desovadas aqui nesse local Então, no primeiro vídeo aqui no corredor, aqui nesse corredor que eu vou mostrar pra vocês Nesse corredor, pessoal, a gente ouviu um choro de... não dava pra saber ser homem ou mulher Fez um pedido de ajuda E depois fez um pedido de ajuda, né, Jota? A gente até foi lá, mas não chegou a encontrar nada Não encontramos nada Mas enfim, olha só, esse lugar Lembram muito o hospital abandonado de Cambé, no Paraná? De tão grande que é esse lugar aqui Isso mesmo, pelos corredores também, né? Pelos corredores, né? É gigante É assustador É gigante e assustador Enfim, pessoal, a gente vai descer agora e a gente vai lá pra parte 2 O Jota vai fazer esse vídeo aqui comigo Isso O Jota tá com o K2, o Spirit Box Se inscreve no canal do Jota, tá o link na descrição E também segue a gente nas redes sociais Também tá na descrição, fechou? Vou talvez ser agora Bora lá, Jota Cara, olha só isso aqui, galera Meu Deus, cara Vamos descer, na verdade, né? Vamos descer a escada aqui, ó Onde que é essa escada? Eu até tô perdido aqui, ó Eu acho que é aqui, ó Ó, tem mais um andar pra subir, mas ele é igual esse, tá, pessoal? É igual e, na verdade, lá em cima é menor, né? É, menor A gente vai descer aqui, ó O lugar é intimidador Toma cuidado aí, Jota Pessoal Mostrar uma coisa aqui pra vocês que não viram o primeiro vídeo A gente tá vendo só esse Eu vou mostrar pra vocês esse local Olha só isso aqui Olha isso Ó, me ajudou a iluminar Vem aqui, Jota Olha isso A lanterna quase não dá conta de iluminar, hein? Muito escuro, né, cara? Sim Sensacional, né? Sensacional, cara Tocar de cima lá é... Sensacional Isso Sensacional Isso, pessoal Aqui é um local diferente, tá? Donde a gente já gravou Onde a gente grava E, cara Depois ela termina no chão pra mim Isso E assim, pessoal O clima aqui dentro é diferente, tá? Tem muita coisa que assombra esse local aqui Qualquer pessoa que vim aqui à noite Vai entender Que o clima aqui é... É como se cada quarto daquele aí Estivesse sendo habitado por alguma coisa, sabe? É um negócio incrível É um espírito de família É, chega a dar até um pouco de falta de ar Ó Quer entrar por ali, né? Eu tô achando que essa lanterna tá um pouco fraca, tu não acha? Não quer pegar mais uma então pra garantir? Não, mas assim dá pra filmar Olha só Olha só isso Isso Você é louco, cara Vamos entrar aí Isso, nem de dia a gente veio aqui, tá, pessoal? A gente não veio aqui de dia Então a gente não sabe o que que... Parece que é mais escuro aqui, cara Cara, olha só isso aqui, velho Ô, Jota, vem aqui comigo, cara Essa aqui é uma parte mais nova Salve Vem cá, Jota Salve Dá pra ver que isso aqui é uma parte mais nova, Jota Ah, é verdade, né? Tem bastante água no chão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Salve Tá vendo barulho ali? Sim, tá vendo Tem alguém aí? Deixa eu ver Estranho, tá ouvindo barulho daqui É verdade Vem, Jota Cara, olha isso Cara, continua pra lá ainda, Jota Nossa, cara, não tem minha casa Ah, é verdade É só garagem É verdade A verdade é que isso era as garagens Tem alguma coisa escrita Tem escadaria aqui, Jota Vamos subir ali Ah, não, ali a coisa Não é nada demais Está escrito Chega aqui, Jota Ah? Esse cara é perigoso, né? Não, cara Acho que não Vamos subir por ali Olha só Acho que vão subir por aqui, Jota Por quê? É concreto, homem Cara, o lugar aqui é muito grande Muito escuro Olha só Cara Cara, lá no final A lanterna quase não dá conta de luminose Tão grande que é o lugar Assustador, velho Vocês imaginam o dinheiro Que não foi investido nesse local aqui E perdido, né? Imagina Não sei se um dia vai voltar a funcionar O lugar desse aqui Não, volta mais, velho Se for pra voltar Eles vão ter que derrubar tudo Vocês já estão tomados pela Pela água, já, velho Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Caraca, velho Se joga Mano, uma porta dessa aqui, ó Do terceiro andar Tá louco, velho É verdade A porta aqui disso Se joga Cara, olha só a visão Do que nós temos aqui de cima Ajuda a iluminar aí, Jota Que minha lanterna não dá conta Isso É isso E aqui tem uma mensagem Mensagem suicida Cara, totalmente suicida Olha só O terceiro andar Olha só Esse jogo Cara, isso nem é normal Não é normal esse, cara Cara, do céu Não tá com um pressentimento ruim Tô Não tô me sentindo muito bem aqui, não, Jota Vou te falar bem a real, cara Parece que essa parte aqui é mais pesada Que a outra Não tô gostando muito desse lugar aqui, não, cara Ih, cheguei Eu tenho até medo de andar nesse lugar aqui, cara O que é aquele negócio lá? Caixa de luz, parece Cara, parece que tem alguma coisa observando Mano, é um cara, velho Sério, mesmo? Vem pra trás aqui Vem pra trás aqui É sério, mesmo? Tô te falando Cara, o que é aquele negócio ali, velho? Vê se tá com o braço pra fora, velho Cara, o que é aquilo lá, Jota? Cara, tá com o braço pra fora, velho Cara, hein, desce, desce, desce Desce Tá louco, o que é aquilo lá, cara? Tu viu, Jota? Sumiu, Jota? Ei, vem pra cá, vem por aqui, ó Vem por aqui Vem por aqui Tem alguém aí? Opa Tem alguém aí? Meu Deus, cara Não, Jota, o K2, Jota Olha aí, velho Olha aí, velho Quer mais coisa que isso aí, ó Olha aí Cara, inacreditável Inacreditável Os corpos, caralho Será que não é naquele ali, cara? Será que ele... Puxa, mas Será que no período de espírito que conversou com a gente Pode ser Será que não quis mostrar que é nesse quarto ali, velho? Meu Deus Ele tentou mostrar então pra gente, velho Pra ver que foi a... A tragédia Fazer as 20 bolsas pra saber Como é que foi, cara? Quantos corpos... Vem, Jota Eu acho que foi, cara Eu acho que foi aqui, ó Será que era aqui? Tem uma porta aí ou não? Tem uma porta aí ou não? Deixa eu ver aqui, Jota Deixa eu ver aqui, Jota Ô Jota Não tem nada aqui, cara Era lá mesmo, cara Onde? Era, eu acho que é aqui mesmo Eu acho que não, alguém? Eu acho que era aqui mesmo, cara O chão O chão O chão O chão O chão O chão Pode ser Será que não? É só um local local pra gente, cara Aqui ali, ó Ali tem um buracão ali, olha ali Olha o K2, K2 Olha aí Tem mais coisa que isso, mano E aí, vamos fazer o seguinte Vamos ligar o Spirit Box aqui, Jota Olha aqui, ó Tá até fechado aqui, ó Pra ninguém, hein, Jota Você é louco Será que os caras não vêm ajudar os corpos lá embaixo? Pode ser Alguém se suicidou aqui, né? Tem roupa aqui, João Cara, tem roupa aqui mesmo, cara Jota, vamos fazer o Spirit Box aqui mesmo, fechou? Vamos ligar aqui, cara Vamos sair fora desse lugar aqui, cara Isso aqui não tá muito bom, não, cara? Não, tô... Nossa, cara Tô ruim, tô ruim Bora lá Boa noite, tem alguma presença aqui? Opa Que isso? Ouviu? Quem é você? 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 Qual é o seu nome? Ô, Jota, vem mais aqui Flávio Flávio Flávio? Vem aqui, por causa do barulho do mar Flávio Flávio Tá Olha só Falar uma coisa pra você, nós estávamos ali na outra parte do hotel A gente conversou lá com o espírito e ele falou que nessa parte aqui a gente ia se deparar com fantasmas, com espíritos que tinham sido... isso, é sim Os corpos de vocês... Vários fantasmas Vários fantasmas É, a gente ficou sabendo que se o corpo de vocês foram... foi desovado, que foi jogado aqui, né? Por onde? Por onde? É, isso eu também não queria, eu gostaria de saber em qual local Meu nome é André, eu estou aqui com o meu amigo Jota Do que que você morreu? Tô com medo, é sério Você tá com medo do que? A gente não tá aqui pra fazer mal Você quer ser libertado daqui, é por isso que você tá com medo? É isso Por que que seu corpo foi desovado aqui nesse local? Por que que jogaram você aqui? Você morava aqui perto? Sim Entendi, você era envolvido com alguma coisa ilegal? Eu não Eu não Você quer se libertar desse local? Você precisa de uma oração pra se libertar? É Ai meu Deus Ai meu Deus A área aqui onde o seu corpo foi desovado? Só descer? Só descer? Só descer? Será que na parte de baixo? 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Resolve Resolve? Sim Resolve Já funcionou com outros espíritos? Me levar Me levar Me levar Isso Pra lá Pro plano espiritual Isso mesmo Como vou receber A gente faz a oração e você só precisa aceitar pra receber A gente vai encerrar a comunicação agora nesse momento e vamos fazer a oração pra você Pode encerrar Jota Pessoal a gente acabou de fazer a oração aqui Vamos fazer um teste agora pra ver se a gente consegue algum contato aqui ainda nesse local O Spirit Box continua ligado Está ligado né? A gente encerrou a comunicação antes Mas ligamos de volta Pergunta aí Jota Eu estou até com medo cara A gente sentiu cara A gente sentiu muito cala frio No momento da oração A gente sentiu muito cala frio Parece que deu um assim Parece que aliviou Aquela sensação ruim que eu estava cara Que eu falei pra te Deus no começo lá Isso Isso Aquela coisa que eu me senti observado também É verdade Parece que aliviou aquilo Mas vamos Pega um espírito por aqui ainda Se manifeste Fale com a gente Responda a nossa pergunta Se tiver alguém aqui Pra gente saber se a oração funcionou ou não Aquele espírito que estava em contato com a gente até agora Pessoal Pessoal Enfim Mais uma missão cumprida Conseguimos Acredito eu Vamos logo Verdade Forte abraço Obrigado por assistir o vídeo até agora E até os próximos vídeos do canal Valeu Tchau 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 Tchau